Olá, eu sou Ricardo Bonuto e essas são as informações de economia de hoje. Segundo informado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram um faturamento total de 11,57 bilhões de dólares no mês de março. Esse resultado é considerado um recorde para o mês, que nunca havia atrapassado a marca dos 10 bilhões de dólares, nessa série histórica iniciada em 1997. Esse resultado ainda representa alta de 28,6% em relação ao valor obtido no mesmo período do ano passado. Ainda segundo o Ministério, os preços dos produtos exportados subiram 8,7% na comparação com março de 2020, enquanto o volume embarcado aumentou aproximadamente 19%. Como destaque, o complexo de soja foi o setor com avanços mais significativos, algo em torno de 20% em volume, cerca de 14,8 milhões de toneladas e 38,2% em receita, para 6,01 bilhões de dólares. Somente os embarques dessa oleaginosa em grãos saltaram 24,3% e 43,1%, respectivamente, de 13,49 milhões de toneladas para 5,3 bilhões. O Ministério ressaltou ainda que o desempenho do setor de carnes também bateu recorde de exportações, ao totalizar 1,60 bilhões, uma alta de 16%, considerando as proteínas in natura de frango, bovina e suína. Segundo o comunicado, o principal fator responsável pela expansão das exportações brasileiras de carne é decorrente do setor de criação animal, para a produção de carne na China possuir um histórico de enfermidades nos anos recentes, ou seja, a China está importando cada vez mais produtos brasileiros, com destaque para a peste suína, africana e a gripe aviária, que acabaram com essas patogenicidades e assolaram e afetaram os rebanhos chineses. Ressalta-se ainda que a principal carne exportada para a China foi a bovina, com 711 milhões de dólares em vendas externas e volume recorde de 158 mil toneladas vendidas. Os embarques de carne fina também bateram recorde, com aumento de 50% no volume exportado, alcançando algo em torno de 108 mil toneladas, o que equivale a 260 milhões de dólares. O governo ainda destacou as vendas externas de açúcar, cujo volume atingiu um recorde de 1,97 milhões de toneladas em março. O Ministério informou ainda que com esse recorde de volume, o conjunto aumenta de 9% no preço médio, o que gerou um faturamento de 638,96 milhões de dólares em exportações. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Legenda Adriana Zanotto